O Hospital Mais Ré recebeu na tarde desta sexta-feira, dia 7, a visita do deputado federal Pedro Kizai, que além de conhecer a estrutura do local, fez a entrega de uma verba no valor de R$ 150 mil, que será utilizada para custeio, e anunciou o repasse de mais R$ 200 mil, que deve ser liberado nos próximos anos. O deputado elogiou o trabalho desenvolvido no hospital e parabenizou o Conselho Consultivo pelos resultados que vêm sendo obtidos. Com certeza vou contribuir com mais para o hospital, porque estou acreditando na seriedade, na decência com que eles estão conduzindo a administração deste hospital, que é fazer bem o uso do dinheiro público, para quê? Para cuidar da vida das pessoas. O vice-prefeito Alencar Mendes salientou a importância da parceria para que o Mais Cé possa cada vez mais atender melhor a população. E essa soma de esforços, o Poder Público Federal, junto aqui com o Poder Público Municipal, somada à iniciativa privada do hospital, tem tudo para que esse trabalho se reverta em melhorias da qualidade do atendimento para a população. O presidente do Conselho Consultivo do Mais Cé, Leonir Tesser, enalteceu que o hospital vai na contramão do que se tem visto na saúde. É tão difícil a gente ver hoje a saúde brasileira enfrentando dificuldades imensas, e nós estamos conseguindo transformar o nosso hospital. Isso só é possível porque a gente consegue apoio de toda a classe política, de toda a classe empresarial e principalmente de toda a comunidade.